E agora não é nossa de um amigo nosso aqui e vocês podem ver que não é a minha é outra para ti ele deixou aqui para instalar o módulo for inject da pandu que a injeção nova da f4 é uma mil turbo informações passadas por ele milstock tem aqui uma turbina k14 eu vou mostrar para vocês o que é o carro ela usa quatro bicos originais na linha e 120 suplementar um intercooler grande de carro a diesel lá embaixo você pode ver que aqui na parte que ela tem intercooler não está aqui o pequeno está um grande lá embaixo a pressurização vem dele e vai para ele passando na frente do condensador do ar condicionado aqui coisas que de cara eu já vi aqui para ser corrigido nesse carro eu vou instalar a pandu vou procurar dar o melhor acerto para ele aí mas vou passar as informações para ele primeiro cabo de vela um cabo de vela original que está aqui desse carro é esse tem que ser trocado segundo já disse para ele eliminar esse bico suplementar terceiro corrigir essa válvula aqui com essa mangueira cheche lenta e aqui pode ser um ponto ruim verificar aqui porque esse carro está fraco batente de suspensão estourado batente de suspensão estourado trocar trocar esse reservatório que já foi passou da hora limpar ao sistema eu consigo ver aqui também esse escape tem que ser totalmente refeito porque o cara que fez escape aqui sinceramente eu não sei qual a intenção dele vocês conseguem ver a curva como é que ficou né outro problema que eu vejo aqui foi feito um coletor de escape o cara deu uma amassada nele aqui para poder caber ficou um coletor de escape com longo e isso aí nesse caso aqui ele tem muitas curvas aqui muitas soldas e prejudica com certeza a pegada turbina e outro problema que eu vi aqui agora foi ali no cabeçote onde o coletor de escape está pegando eu não vejo a presença da junta de metal desse carro aqui porque como o coletor de escape está menor a junta ficaria aparente o que eu vejo aqui é uma cola de silicone cola de junta que o pessoal usando cárter não aqui e pode ser um dos problemas pode estar vazando gás descarga aí o motor não joga a pressão toda para a turbina aliado com esses canos que foram mal dobrados e mal soldados aqui e com esse sistema aqui que pode estar vazando o interculeio grande já não tem pressão suficiente para encher chega aqui é uma merreca ele pode estar dando pico de pressão lá mas o credo não está funcionando bem esse negócio vamos ver agora o que o Wagner fala desse carro me fala várias coisas inclusive isso aqui ó esse é o problema esse erro aqui não é nada bom vamos lá aqui dentro da viatura ele colocou aqui um relógio de pressão de turbina um relógio de pressão de óleo um relógio de pressão de combustível um shift light que tem uma tampinha aqui tá vendo para não ficar o tempo todo dando luz na sua cara um hall meter e quem toma aquele bico suplementar é essa HES já passamos o aparelho no carro ele está doidão mesmo o dono optou por usar a Pandora em cima eu já estou medindo o chicote nós vamos passar ele para o cofre por aquele furinho que foi feito ali ó ao lado do do respiro ao lado do respirozinho do ar condicionado aqui nós estamos pegando aqui na caixa de fusível o seu relé plena potência de ar condicionado da bomba de combustível de forma que nós vamos ligar tudo na Pandora o módulo aqui está fora da adição chicote desconectado vai ser tirado já tiramos o HES deu um trabalho tinha um monte de fio passando aqui e arrancamos algumas coisas aqui e vamos continuar nessa empreitada aqui já dei uma lavada no motor porque estava imundo troquei esse cabo de vela que eu tinha uns cabos de vela aqui meu para dar um mínimo de qualidade aí no serviço para poder o carro pelo menos não ficar falhando sem telha está tudo desconectado aqui bateria desconectada vocês verem que uma lavadinha já muda o aspecto do carro eu estou brigando com essa Pandora instalei no outro aparati não funcionou instalo na minha aparati funciona para mostrar que é ela mesmo dá uma olhada no TPS do carro bom rotação ó ponto TPS ó tirar o pé botar o pé a instalação a instalação do chicote está certa tem algum problema na outra aparati que não está deixando funcionar de jeito nenhum tá vendo eu tirei meu módulo aqui liguei aqui no no sensor de no relé da bomba de combustível a Pandu a nova Pandu né pegando o map lá da frente ó mangueirinha ainda mais eu não não puro Obrigado.